E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, eu tô aí com mais um vídeo aqui pro canal, tá? Dessa vez eu vou trazer as minhas primeiras impressões aí sobre a Oriza, que é o novo personagem que tá no PTR do Overwatch, tá gente? Ela é uma tanker, eu achei esse personagem aqui muito interessante. Ele entrou como tanker, mas sinceramente eu acredito que ele seria mais adequado pra parte defensiva do jogo. Principalmente porque ele é mais forte pra defender, no que eu experimentei aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui as skills dela, tá? E vocês avaliem aí e deixem nos comentários o que vocês acham aí, beleza? Primeiramente o tiro dela, é essa metralhadora aqui, essa metralhadora aqui. O segundo tiro dela, deixa eles voltarem aqui, volta, volta, volta. O segundo tiro dela, você aperta o direito, você joga essa gosma, aperta o direito de novo, ele explode e junta o pessoal. É parecido com o ult aí das áreas, tá? Mas não é a mesma coisa, olha lá, eu posso jogar aqui, ó. Bateu no chão, ele segura também. O E dele é um escudo que você joga ele, você lança ele igual, mais ou menos igual ao Widowmaker, joga aquele veneno dela, tá? Ele tem 900 de shield, o shield tem 900 de HP e dura cerca de 20 segundos até ele esvairar. O shift dele é essa paradinha aqui que ele fica imparável, vamos dizer assim, e recebe 50% a menos de dano. Vou mostrar pra vocês aqui, desse lado aqui. O shield aqui, ó, ó, esse aqui é o shield. Vou mostrar pra vocês verem aqui, beleza. E o escudo, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o escudinho lá. Aqui eu tomo, ó lá, desses bichinhos eu vou tomar lá, eu tomo 4 de dano, tá vendo? Se eu usar o escudo, eu vou tomar 2 de dano. Então, quer dizer, teoricamente ele segura 50% do dano. E duas coisas importantes também, gente, é o seguinte. Essa aqui é a passagem dele. Se eu atiro, ele anda muito mais devagar. E se eu uso esse escudo aqui, ele pode atirar também, ele pode jogar o shield, pode jogar essa gosminha, ele pode fazer qualquer coisa. Pode lutar, tá vendo? Qualquer coisa ele pode fazer com esse shield dele, que ele bota a mão na frente aqui. Esses são os tiros básicos deles, agora eu vou mostrar o ult pra vocês. O que que o ult faz, gente? Deixa só esses bichos voltarem, que eu mostro pra vocês. Ele joga uma sentinela no chão. Essa sentinela aqui, o que acontece? Todo mundo que tá ao redor dessa sentinela aqui recebe quase que, você recebe mais ou menos 50, 60% de dano a mais. Se eu bater a tendidade nesses caras, olha lá pra você ver. 60% de dano a mais, quer dizer, é muito bom principalmente pra defender. Na hora H, você chega e joga um negócio desse no lugar escondido, todo mundo fica bem mais forte e consegue parar a ofensiva inimiga. Então eu achei esse personagem muito foda, só que eu acredito que ele merecia estar na parte defensiva do jogo. Ele tá na parte de tankers, mas não sei. Essa é a minha opinião, tá gente? Vocês podem discordar à vontade aí. Deixa nos comentários se você realmente discorda disso, se você acha que ele deveria ser Tunker mesmo, o que ele deveria ser. O tiro dele, ele tem muita bala, tá? 200 tiros. E o dano é razoavelmente bom, tá? Lembrando que ele é a longa distância, aonde que ele chega. Ele chega lá no fundo, tá vendo? Ah, não para de atirar não. Vai atirando, meu filho. Vou pegar o que caiu ali em cima lá. Claro que o dano aqui é bem menor, né? Não pegou. Mas, gente, é muito tiro que esse cara dá. E esse tirinho aqui, essa gosma aqui, olha onde que puxa, tá vendo? Olha lá, o tiro de longe não é tão forte, mas é praticamente a mesma coisa. Eu acredito que o tiro é quase a mesma coisa de longe. De bem longe eu sei que ele é menor, porque eu fiz algumas partidas aí que eu vou colocar no final desse vídeo, mostrando ele na prática. Eu joguei uma partida no jogo rápido mesmo e uma partida contra bots. Eu coloquei 5 bots no difícil, menos um tanker do inimigo, e 3 bots no difícil e 2 no médio, que foram suportes do meu time. Para ficar mais ou menos balanceado ali e sempre ter muito conflito. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Foi um vídeo rapidinho aí para mostrar para vocês um pouquinho da Oriza. É um personagem muito legal, velho. Eu gostei muito de ter entrado. Ele é bem tático, acredito eu. Então, se você gostou dele também, deixa nos comentários aí o que você achou. Se você concorda comigo que ele não é um tanker, deixa nos comentários aí. E fica com uns takes aí que eu vou tirar das duas partidas que eu fiz, para vocês verem ele na prática, beleza, gente? Se inscreve no canal se você quiser ver mais vídeos aqui de Overwatch. E valeu então, gente. Falou e fui! Até o próximo vídeo e fica com uns takes aí! Pum! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL